Bom gente, vou falar pra vocês de economia. Economia de que? Economia de energia, energia elétrica. Então tá aqui o nosso padrão, nosso padrão é trifásico e a gente tá com esse padrão ali, ó, perto da moagem, aquela esteira, né, de transporte de bagaço, bagaço cai ali e dali o bagaço vai queimar na caldeira. Mas essa economia de energia, ela é significativa, a gente implantou um sistema de energia fotovoltaica aonde você tem ali um conversor, nesse conversor você transforma a energia fotovoltaica e manda pra rede. E quando você tá com a moenda ligada, alguma coisa que consome muita energia, no caso na fábrica de cachaça o que consome mais energia realmente é a moenda. Aí você vai puxar essa energia da rede, né, e na maior parte do tempo, durante o dia todo, né, vamos por de 5 da manhã até as 6 da tarde, você tá mandando a energia fotovoltaica para a concessionária e depois ela devolve pra gente. Então vamos mostrar ali aonde que é o painel da fotovoltaica. Bom, esse aqui é o painel aonde chega a energia fotovoltaica. Aqui ele anota alguns dados, né, de quanto que tá chegando, de energia, né, no outro também, também que você pode olhar aqui e ver, né, e ele é dimensionado em função do tanto de energia que você gasta na sua fábrica. Então o técnico vai dimensionar, né, no meu caso, foi feito o dimensionamento e tá atendendo a expectativa de consumo de energia da fábrica. Você vê as moendas que estão aqui, ó, né, a gente usa duas moendas, é muita energia, é um motor de 20 e outro de 30 cavalos trifásicos e a fotovoltaica tá conseguindo resolver esse consumo. Agora nós vamos ver lá o painel. Bom, então tá aqui o painel. A gente fez ele, a gente vê que tá na parte mais alta da fábrica, né, aqui a caixa d'água que alimenta toda a fábrica. Aqui a gente fez como se fosse uma garagem, né, o painel fotovoltaico fica coberta do galpão, né. Aqui nós temos o nosso poço artesiano, também o galpão que cobriu ele, ó, pra não ficar tomando sol, né. E, então tá todo o sistema fotovoltaico com painel. Eu fiz um, eu tenho a possibilidade ali de aumentar mais algumas placas ali, né, e ele tem funcionado muito bem, né. Aqui você tá no alto da fábrica, o caminhão costuma ficar dentro da garagem, agora ele tá até fora ali, mas ele utiliza essa garagem. É uma ideia pra eu ser produtor, né, na hora que for fazer o painel, faz ele como se fosse uma coberta, e aí você tá economizando telha, né, que hoje não tá barato não, né, telha de zinco, então tá caríssimo. Um abraço pra vocês.